Salve, salve, aloha, monitores de onda, surfiguru, torres, segunda-feira, 25 de maio, 7 horas da manhã, Praia Dachau, em Torres, apoio cultural, metal, maquias, quadrias em alumínio, IPVC, INB, Telecom, Tadubir, 77, Bordshop, Gobopitz, artesanais e asas de toro, escapando a canoa, Informando temperatura no momento, 14 graus, a máxima prevista na região vai a 21 graus. Neste momento, tempo parcialmente umblado, o oitavo distrito de meteorologia, marcando o sol pras próximas horas. Vento soprando oeste, fraca intensidade, analisando a condição do vento na parte da manhã, Pelo surfiguru, maior site no Brasil, o vento vai oscilar entre oeste e noroeste, Fraca intensidade, ganhando força na parte da tarde de oeste, com rachada chegando aos 15, 20 km por hora. Olha só, alinhou as ondas na bancada, ondas de séries passando a 1 metro, formação está boa, Ondulação entra no quadrante sudeste, fraca corrente sul, temperatura d'água medida no pôr de Bituba, 20 graus, dél, surf de longa e prancha com alma, recomendada Tony Ferraz, surfboards 51160. Aqui na Praia da Cal, boas ondas nas primeiras horas da manhã, a maré vai subir 10 horas e 1 minutos, aliás, baixar, vai alcançar o 0.1 e sobe só às 3 horas e 56 minutos no 0.6. Então, dê uma estudada no monitores de onda, para as próximas horas vai ficar melhor as condições das ondas, com o seu equipamento certo, vai pegar altas ondas. Mampituba com boas ondas, frainha entre a grande... Mampituba com boas ondas.